O que seria apenas mais um assalto, o que infelizmente faz parte do nosso cotidiano, acabou se tornando um dos crimes mais brutais ocorridos no Brasil. 7 de fevereiro de 2007, uma quinta-feira, por volta das nove e meia da noite, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com os filhos, Aline Fernandes, de 13 anos, e João Hélio, de 6. Ao parar seu carro em um semáforo, foi redida por três homens armados, fazendo uso de duas armas, que a abordaram dando ordem para que eles saíssem do veículo. O assalto ocorreu na rua São Vicente, em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro. No veículo estavam uma amiga da família e o filho João Hélio no banco, braseiro. A filha adolescente viajava ao lado da mãe, no banco dianteiro. No momento do assalto, a mãe, sua filha e a amiga conseguiram abandonar o carro. Ao sair, Rosa percebeu que João Hélio não havia conseguido se soltar do cinto de segurança e tentou soltá-lo. No entanto, os bandidos partiram em alta velocidade com o menino preso pela barriga ao centro de segurança. João Hélio foi arrastado pelo lado de fora do veículo por sete quilômetros, passando pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. Motoristas e um motociclista que passavam no momento sinalizaram com os faróis. Os ladrões ironizaram, dizendo que o que estava sendo arrastado não era uma criança, mas um mero boneco de Judas. E continuaram a fuga, arrastando o corpo do menino pelo asfalto. Segundo testemunhas, moradores gritavam desesperados ao ver a criança sendo arrastada pelas ruas. Os criminosos abandonaram o carro na rua Cairi. Uma via sem saída no bairro Cascadura, com o corpo do menino pendurado do lado de fora, com o corpo dilacerado. O corpo do garoto ficou totalmente irreconhecível. Durante o trajeto, ele perdeu dedos nas mãos, os joelhos e a cabeça. Durante a fuga dos assaltantes, voava sangue do menino na rua, conveniências e em pessoas que passavam na rua. Os assaltantes faziam um zigue-zague com o carro para o corpo do menino soltar, o que não aconteceu. Demonstrando serem conhecedores da área, os assaltantes abandonaram o carro no final da rua Cairi, próxima à escadaria que dá acesso à Praça Três Lagoas. Certos de que não seriam presos, estacionaram e fecharam o carro antes da fuga. Segundo testemunhas, os bandidos desceram as escadas calmamente. Roubaram o dinheiro que havia no carro e foram comer cachorro quente e beber refrigerante. A morte de um inocente foi para pegarem dinheiro para jantar. Segundo um relato de um morador que presenciou a cena, disse Eram três homens que estavam no carro. Havia um sentado no banco traseiro, que ainda olhou para trás quando nós gritamos. Mas eles aceleraram e passaram por um quebra-mola em alta velocidade e o corpo foi batendo no asfalto. Também disse que o barulho parecia ser o de um papelão sendo arrastado. Após assistir a cena, ficou dez minutos sem estado de choque. E disse Não tive nenhuma ação, só depois que lembrei de ligar para a polícia e já era 9h40. Aí ouvi as pessoas falando que havia parte do Zucrânio do menino na rua E que eles pararam em um sinal pouco antes do viaduto em Cascadura, onde várias pessoas correram para avisar. Chegaram a bater no carro, mas eles continuaram o trajeto piscando os faróis. O crime mobilizou policiais de três delegacias e a do 9º Batalhão da PM. O delegado do 30º DPE, Hércules Pires do Nascimento, pediu ajuda à população para localizar os bandidos. O diz que denúncia começou a receber telefonemas e ofereceu, de início, uma recompensa de R$ 2.000,00. Que, posteriormente, subiu para R$ 4.000,00, para qualquer informação que identificasse os envolvidos. Dezoito horas após o assalto, e diante da forte repercussão nos noticiários que o caso teve opinião pública, a polícia militar começou as prisões dos envolvidos, prendendo o primeiro, Diego. Este é reconhecido pelo pai, o porteiro Coelginaldo, que foi localizado por meio de denúncia anônima, e se comprometeu a colaborar em uma delegacia em um menor com idade de 16 anos. Eles confessaram o crime, segundo a polícia. De acordo com as investigações, Diego Nascimento da Silva, de 18 anos, ocupou o banco do carona na fuga. Carlos Eduardo Toledo Lima, de 23 anos, foi o condutor do automóvel. E o menor de 16, que foi responsável por render a mãe de João Hélio e ocupar o banco de trás do veículo, Corsa Prata Roubado, de Rosa Cristina Fernandes. Um outro homem, Thiago, chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida, por não ter sido comprovada sua ligação com o caso. No dia seguinte, a polícia pediu a prisão de mais dois suspeitos da morte do menino arrastado. Um dos suspeitos, o condutor do veículo, Carlos Eduardo, é irmão do menor de idade já detido. À noite, a polícia prendeu novamente Thiago de Abreu Matos, de 19 anos, o quarto suspeito de ter participado da tentativa de assalto. Segundo a polícia, ele, juntamente com mais um quinto elemento, Carlos Roberto da Silva, de 21 anos, levaram os bandidos até o local do assalto. Ambos estariam no táxi, que pertencia ao pai de Thiago, utilizado para levar a quadrilha até o local e dar uma cobertura à fuga. Carlos Eduardo Toledo Lima ainda estava foragido, mas foi preso horas depois. Os cinco acusados tiveram a prisão temporária decretada até 10 de março de 2007. A Prefeitura do Rio também homenageou a família na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro. O prefeito César Maia assinou o decreto mudando o nome da Praça Três Lagoas, em Cascadura, um subúrbio, para a Praça João Hélio Fernandes de Vietes. A área fica em próximo ao local onde a criança foi encontrada. Segundo o prefeito, a homenagem é para que João Hélio jamais seja esquecido. Em 30 de janeiro de 2008, há oito dias de completar um ano da morte de João Hélio, quarto dos cinco acusados pelo crime que abalou o país foram condenados por latrocínio combinado com o artigo 9º de Lei de Crimes Ediundos, a pena que varia de 39 a 45 de prisão, somadas às penas totalizando 167 anos de prisão. Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos de prisão. Diego Nascimento da Silva, há 44 anos e 3 meses. Carlos Roberto da Silva e Tiago Abreu Matos foram sentenciados cada um a 39 anos de prisão. Já Ezequiel Toledo de Lima, irmão de Carlos Eduardo, o menor de idade, foi encontrado pela segunda vara da infância e juventude da capital a cumprir sócio-educativa em uma instituição de jovens infratores. Foi solto em 2011, mas acabou sendo preso em 2012 por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa. Uma carta psicografada, segundo o médium, é de João Hélio. O interessante é que nessa carta tem algumas coincidências com o que ocorreu naquela noite de 7 de fevereiro. Nasci na Galha no ano de 22 e desencarnei na Líbia no ano de 20 da Era Cristã. Fui oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia a trelar na minha biga puxada por dois cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos, velhos, e eram puxados através de estrada seca e pedregosa daquela região da ave. Os corpos se espedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Após minha morte, fui levado a outro plano. Fui aos poucos tendo o meu perispírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação. E pedia a graça para receber, para desencarne, o mesmo destino dado por mim a outros. E pedia a graça para receber, para desencarne, o mesmo destino dado por dois cavalos velozes,